Hoje, o que nós vimos na Comissão de Educação e Trabalho, foi uma reunião conjunta, foi o ministro falar e depois fugir dos estudantes. Ele que disse que estudante só faz balbúrdia, bagunça, os estudantes foram até a comissão, pediram para falar, assistiram calados todas as intervenções do ministro, dos deputados, e na hora, padre João, que os estudantes, representando a União Nacional dos Estudantes e a União dos Brasileiros Estudantes Secundaristas, UBS, iam falar, o ministro se negou a escutá-los, foi embora. Parece que ele não sabe ou não quis saber que eles representavam um movimento que, no dia 15, colocou mais de 2 milhões de pessoas nas ruas, incluindo muitos jovens, jovens do Brasil inteiro. Eu participei aqui em Brasília do ato, mas nós tivemos notícias em todo o país, em Belo Horizonte, foram mais de 250 mil pessoas, muitos jovens, muitas mulheres e jovens que estão nas universidades hoje e são de periferia dos grandes centros, porque a cara da universidade mudou. O ministro se negou a conversar com a juventude. Então é isso que nós assistimos hoje, dentro da Comissão de Educação, Trabalho e Administração Pública. Agora, eu concordo com o Padre João, o governo é um desastre. O problema é que junta, Érica Cocay. Paulo Guedes, Bolsonaro, este ministro da Educação, ele só faz provocações aos estudantes e aos brasileiros. O ministério não serve para apresentar propostas. Eu assisti lá a explanação dele, não tem uma proposta. Ele faz análise que a educação não presta, ele parece o gênio da lâmpada. Esfregaram a lâmpada e saiu o Abrão, saiu lá da lâmpada, do gênio. Então ele faz crítica a todo mundo. Ministro, mas o senhor agora é governo. Como é que nós vamos resolver esses problemas, ministro? Aí ele ataca mais outros governos. Então ele veio para desconstruir. Ele está na linha do Bolsonaro. Nada de construção de uma política pública. Então corta. Ah, tem verba universidade? Corta. Instituição Federal? Corta. Educação básica? Corta. E quando você junta os ministros mais o presidente, a soma não é um mais um igual a dois, não. O negócio vai piorando. É uma equação complexa, é uma integral, é algo complexo. Ali você vai somando as coisas, é uma somatória que, quando você faz o cálculo final, é esse desastre que o padre João falou. Aí o ministro não pode mesmo escutar. um estudante, porque ele se acha o quê? Escutar estudante? Aqueles idiotas que, segundo o Bolsonaro, são idiotas úteis, porque ele cai entre nós. É um ignorante inútil. É no mínimo o que nós tínhamos que dizer desse ministro, porque ter a ignorância de não escutar um jovem, não incentivar a participação política da juventude, que venha ao Congresso Nacional discutir educação e o ministro diz que não os escuta. Isso é sério. Às vezes parece brincadeira, mas é sério. É uma visão ideológica que tinha, na época do regime militar, quando era ministro da Educação, aqui eu termino, por exemplo, Jarbas Passarinho. Eu lembro disso, eu era do movimento estudantil também, nós fazíamos, lutavam contra a ditadura, a favor da liberdade, e o Jarbas Passarinho dizia, estudante é para estudar. Ou seja, estudante não pode questionar, não pode fazer política. Agora nós queremos, eles estão querendo voltar na mesma ladainha. Só que os jovens estão conscientes e deram uma aula no dia 15 e vão dar outra no dia 30.